Que eu, você me convidou, eu vou ouvir o pancadão Vou ouvir o pancadão, porra Eu quero o pancadão Não, 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 não acredito que você quer guerra O homem com ele, K.N. Rodrigues O cara que mais estoura a música na internet Já te declarou, viado É guerra Você tem cabelo ruim, mas isso não importa Você tem cabelo ruim, bebê, isso não importa O que importa em você, essa bonda na piroca Essa bonda na piroca, então joga, então joga Então joga, então joga Desce que eu, desce que eu quero vir Passa o roço, 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 roço Ela não pode, pena de croque E já que eu paro do lado, ô piranha O oito pode, coger voltado O oito pode, coger voltado Ela não pode, pena de croque E já que eu paro do lado, ô piranha O oito pode, coger voltado O oito pode, coger voltado Estou jogando o rabo 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 Joga, joga... Joga, joga, joga... Oh, rapinha, eu quero te ver contente Não abandona o nome da gente Quem doer limpa, confesso, não tem moral Vinha aqui na favela Eu vim pro baile funk à procura de cachorra Eu não confio compromisso porque isso não leva nada Eu prefiro essa rotina de uma minha raça Então sarra, 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 que um jantoso aflada Gosta quando eu sarra em mim, com uma glória de rajá Gosta quando eu sarra em mim, com uma glória de rajá Ela é novinha, novinha, falou que a grande marola Ela é novinha, novinha, falou que a grande marola Brota na base e brota Brota na base e brota Brota na base e brota Que o bonde machuca toda a hora Brota na base e brota Brota na base e brota Que o bonde machuca toda a hora Vai calinx, não para Vai calinx, não para Vai calinho, vai calinho, vai calinho, não, não, não Vai calinho, vai calinho, não, não, não Vai calinho, não, 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 não Vai calinho, não, não, não Vai calinho, não, não, não Vai calinho, não, não Vai calinho, não, não Vai calinho, 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 não Se quem sabe é o tu e dote Se quem sabe é o tu e dote Se quem sabe é o tu e dote Capa na papa na pafa dote Ei! Que é tudo bem pra você Seus filhos cabudos Esse é o Caio de Rodrigues Ei! Foi muito importante Eu me apaçunei Eu não vi o que eu tirei Vai liberar Vai liberar Pro que te Caliz Nogueira Nogueira Pro que te Caliz Libra Sacramento As passinho no chão Que mandou, que mandou Aspade, 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 aspade Aspade, 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 asim, din, 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 din É no chão Bota a mão 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 no chão Depois vir na ponta, na garupa Na garupa, na garupa Na garupa, na garupa Bota a mão no chão 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 Bota a mão Bota a mão Bota a mão no chão 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 Bota a mão no chão